Tem uma amiga falando assim, Caio, estou ficando louca. Ah é? Agora é o outro lado, tá? É a filha. A filha? A mesma história, nós falamos de uma mãe, agora nós estamos falando de um filho. Ah, de uma filha. De uma filha. Minha mãe quer me salvar do mundo e me enfiar dentro da igreja. Meu amigo é de matar. O que eu escuto todos os dias, surtei geral. Saí de casa e agora sou a ovelha negra da família. Ah, é inevitável. Minha mãe não desistiu e agora faz chantagem emocional dizendo que está doente que eu a matarei de desgusto. Aham. Caio, Caio. É uma desgraça. Ah, domingo virão em minha casa uma comissão dessa igreja para me evangelizar. Meu Deus. Amigo, o que eu faço? Para levar para a clínica. Para ver se interna. Minha querida, não deite na maca. Ela tem as opções, Caio. As opções dela aqui. Amigo, o que eu faço? Corro ou não abro a porta? Minha mãe me diz que eu preciso obedecer e honrar ela. Esse é o preço, Caio. É alto demais. Não. Me ajude, por favor. Honrar a mãe não é esse tipo de coisa. Honrar a mãe, a palavra hebraica que se diz honra pai e mãe, ela significa algo muito mais amplo, significa pesar, tese pai e mãe, no sentido de entenda, meça, disserda, compreenda, avalie, perceba. Pai e mãe, eu honro meu pai e minha mãe quando eu peso meu pai e minha mãe, quando eu entendo e vejo tudo que neles é bom e absorvo. e tudo que neles não sendo bom, eu deixo, porque eu só honro pai e mãe quando eu melhoro meu pai e minha mãe em mim, aí eu honrei. Não é quando eu obedeço meu pai e minha mãe nas loucuras que eles mandam, nas ordens treslocadas que eles dão, nos indicativos viciados e anti-vida que eles me mostram. Não é obedecendo o caminho da morte. Eu não honro pai e mãe quando meu pai, enganado por Satanás, me diz, minha filha, você é filha de Deus, pule do pináculo do templo e você pula. Não, você não honrou seu pai e sua mãe. Você honra seu pai e sua mãe quando antes importa obedecer a Deus do que aos homens. mesmo que seja contra um desejo de pai e de mãe, você está melhorando o seu pai, sua mãe, que não entenderam até hoje coisas do evangelho que você já entendeu, você os está melhorando na sua prática. Então honrar pai e mãe é entendê-los, discerni-los, avaliá-los e melhorá-los em nós. Agora avalie e veja quais as implicações da reunião de domingo. Se você está em condições de ficar, de ouvir, se você tiver maturidade para isso, se tiver equilíbrio emocional para isso, se tiver bom senso, paz para isso, calma para isso, você pode até recebê-los e ouvi-los e tratá-los com todo amor, sem nenhuma atitude de superioridade supra-religiosa, pelo amor de Deus, com todo amor e sem nenhum tipo de submissão também. Nenhum tipo de submissão, não tem que deitar na maca, não tem que tomar nenhum compromisso. Deus, quando eles chegarem aí e orarem por você, quando terminarem, ore por eles também, ore por eles. Acabaram de orar, você ore por eles. Senhor, quero te agradecer a vida dessas pessoas que vieram aqui, preocupadas comigo, com o meu coração, desejando o meu bem, eu peço que tu as abençoe, abençoe a casa delas, as famílias delas, e que tu as enches do teu amor, do teu espírito, assim como eu peço que tu faças isso por mim também, e que Deus as abençoe, abençoe-as e deixe-as ir. É assim que a gente recebe um grupo de crente que a mãe traz, entendeu? Agora, se você não estiver preparada para isso, se for para ficar brigando, discutindo, ou zangada, ou gritando, ou naquela troca-troca horrorosa, é melhor dizer, mamãe não venha porque eu vou sair, estou indo a Friburgo, e vá. Tem na Friburgo? Estou dando um exemplo, né? E vá, se você não tiver essa capacidade mínima de maturidade, mas aprenda o que é honrar pai e mãe, é isso que eu acabei de lhe dizer antes. Tá bom, minha querida? Sim, claro. Mas não deite na maca, me prometo, tá legal? Não deita na maca não, vão te amarrar e você pode ficar de joelho com o netinho nas costas, como o Tonio ficou. Tonio, não dá pra... Ah, mas na época eu não sabia o que era não, o primeiro achou, eu estava no início ainda, Caio. O Tonio foi demais. Viu, querido? Foi o De Max. Foi o De Max. Foi, né, Valdo? Meu Deus. Ele andou tantas milhas que ele fez a volta em Andrômeda. Você está, não foi Deus. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver. Obrigado.